Já o Vitória foi até o estádio Brinco de Ouro ontem enfrentar o Guarani. Também levou a pior, 10 minutos do primeiro tempo. O João Vitor faz o cruzamento, a zaga cochilou. Léo Gomes até tentou tirar, só que Bruninho chuta cruzado e abre o placar para os donos da casa. Observem, 4 jogadores do Vitória na pequena área e ninguém conseguiu chegar. Então aí o Guarani fez o segundo gol, né? O segundo gol foi justamente no segundo tempo com o contra-ataque do Bugri. Diogo Matheus, que é ex-Vitória, deu esse passe aí, o Zeca ficou marcando com os olhos apenas. E o segundo gol acabou saindo com o Dereck. 2 a 0 o Guarani, complicado, viu Silvana? E o Vitória, bosta essa tabela por favor, Léo, para poder a gente trazer para o torcedor do Vitória. Silvana, aqui, o Vitória já foi líder com a gordura boa. Pois é, a gente estava lá, né? Já estava aqui. Aí foi para o segundo, o terceiro já é o quarto com 25 pontos. E a preocupação maior, torcedor, é que o Mirassol tem 25 e o Criciúma, que é o sexto, tem 24. Coladinho. Então está todo mundo muito embolado, o Vitória vai voltar a jogar quarta-feira, às 9h30 da noite, no Barradão. E o torcedor do Vitória é fundamental para fazer o Vitória voltar a jogar bem. Tá bom, minha parceira? Fechou. No QDP a gente traz mais detalhes, traz Léo Condé e tem muita coisa de futebol para a gente conversar. Um abraço a todos. Combinado. Até amanhã, hein, pessoal? É 7h da manhã, espero todo mundo aqui no Bom Dia Bahia. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.